Xalão irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Quero estar lendo aqui com os irmãos um versículo do livro de Filipenses, capítulo 3, verso 20. Um versículo bem conhecido e a gente vai estar dando uma rápida explanação aqui nesse verso. Um verso que é muito mal interpretado. Muitos líderes religiosos usam esse verso para alimentar a ideia de que a gente vai morar no céu, viver no céu, anuando tudo o que está escrito no Taná, na Torá. Por que o Eterno não levou Noé para o céu? Por que o Eterno não levou o povo de Israel para o céu? Mas deixou sofrer ali no Egito. Deixou Noé passando todo aquele tempo ali dentro da arca. O Eterno poderia muito bem ter arrebatado Noé, ter inundado toda a terra, destruído toda a raça humana. Aí quando as águas baixassem, traziam Noé de novo. O Eterno poderia ter feito isso, mas ele não fez. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Yeshua. Irmãos, em nenhum lugar aqui a gente vai ver o apóstolo Paulo dizendo que a gente vai morar no céu. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é que a nossa pátria, a nossa cidade, ela está no céu. Que cidade é essa? É a Nova Jerusalém. Que desce quando? Muita gente não sabe quando a Nova Jerusalém vai descer. A Nova Jerusalém, ela desce no final do milênio, para se iniciar o Olan Rabah. O milênio ainda não é o Olan Rabah. Mas enfim, vamos voltar aqui para o versículo. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador. Olha só. Nós esperamos. Ou seja, tanto a Nova Jerusalém, como Yeshua, primeiro Yeshua, depois a Nova Jerusalém, ela desce do céu. Ela vem para a terra. Então aqui é mais uma prova de que não tem sentido nenhum a gente ir morar no céu. Sendo que o nosso machi, ele vem do céu. E a nossa cidade, que está preparada lá para nós, vem do céu. Vem da glória. Tá? Então, meus irmãos, em nenhum momento, é só tu meditar no versículo, ele com calma, tu vai ver o apóstolo Paulo, Shau HaShalia, o apóstolo Paulo, dizendo que a gente vai morar no céu. Ele está dizendo, a nossa cidade, ela está no céu. E aqui eu quero já deixar aqui um conhecimento para um próximo vídeo que a gente fizer. Essa cidade aqui não é uma simples cidade. Ela é nada mais, nada menos do que a noiva do Cordeiro. Nós não somos a noiva do Cordeiro, como os pastores, os líderes evangélicos, vem ensinando há muitos anos. A Nova Jerusalém é a noiva do Cordeiro. Em outro vídeo, em outro áudio, a gente vai estar falando sobre isso. Fiquem na paz do eterno. Shalom, shalom. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.